Bom, então a ideia é que a gente vai retomar o que a gente fez na última aula. Como foi um período longo de férias, a gente vai repassar o que a gente viu antes das férias, o final da última aula, para a gente poder, a partir daí, seguir hoje. Então, o que a gente tinha visto é que a gente estava estudando já a parte da implementação. A gente estava falando sobre componentes em Java, Java Beans, como é que eles funcionam. Então, a gente estava estudando passo a passo como é que a gente pegava tudo aquilo que a gente fez em termos de design e colocava isso em termos de tecnologia Java. Então, só relembrando o que a gente falou sobre componentes, a gente tinha aqui, o componente publica sua funcionalidade através de uma interface. Ela é uma entidade que foi concebida para ser composta, você usa componentes para compor outras coisas. Podem ser alinhadas em outros componentes. Vai ter código binário que implementa sua funcionalidade. Os serviços são acessíveis exclusivamente através da interface e tem um pacote padrão para o serviço. Então, cada um desses componentes, cada uma dessas partes, eu estou trazendo para vocês como sendo as premissas básicas de um componente, é o que a gente está começando a ver em Java. Além disso, tem características desejáveis como componentes intercambiáveis dentro do ambiente, e a gente tem alta coesão e baixo acoplamento. Foram coisas que a gente viu aqui na sala sobre cada equilíbrio de componentes. Então, a gente começou, na aula passada, a trabalhar com um componente que era um componente estatístico. Então, esse componente estatístico, eu só fiz uma pequena modificação porque eu achei importante, refletindo sobre a última aula, e aí eu vou mostrar essa modificação hoje para vocês que eu fiz. Então, o objetivo desse componente estatístico é que você tinha que registrar um conjunto de números e você quer calcular a média desses números. Então, do ponto de vista do ML, a gente tinha feito essa, a gente começou com uma classe antes de fazer o componente, e essa classe basicamente tinha os métodos, inserir, somar, calcular a média, e ele tinha um atributo privado que seriam os valores que seriam registrados no componente. A gente fez um exercício já na aula passada, que a gente tinha que fazer um programa que chamava esse componente, e, esse componente não, distanciava um objeto dessa classe e calculava a média. Só revendo ele aqui no Eclipse, tá? É esse cara aqui, tá certo? Aqui, ó. Aqui tá o modelo dele, né? Em cada caso eu sempre deixei o modelo. E aí a gente tem aqui o componente. Eu quero mostrar uma pequena mudança que eu fiz nele, porque ela vai ser importante só pra revisão que a gente vai fazer. Então, a mudança que eu fiz é que vocês se lembram que eu tinha um vetor que era dinâmico, ele crescia dinamicamente, não é isso? Então, essa versão anterior eu substituí por um vetor estático, tá? E no construtor dela, eu digo qual é o tamanho que eu quero pra esse vetor, tá? Na hora que eu confio onde é. Aí ele vai instanciar um vetor daquele tamanho, e ele tem uma variável que fica controlando em que posição que eu tô colocando o próximo elemento, tá? Então, o método de inserir valor, o insert value, ele teve que ser modificado também em função disso, né? Eu testo se a posição é menor do que o tamanho, e aí eu coloco o valor na posição e acrescento na posição. E a soma também teve que ser levemente modificada pra se adaptar a isso, e a média também. Então, na verdade, o código foi adaptado considerando que esse vetor é estático. Mas por que eu fiz essa mudança? Eu fiz essa mudança pra ressaltar uma característica que é obrigatória quando a gente tem componentes, que não tem aqui, porque antes tinha, agora não tem mais. Que é, a gente é obrigado a ter um construtor que não tem argumento. Lembra que eu falei isso? Então, nesse caso, eu ainda não tenho um componente. Tá certo? Não nos termos do JavaScript. Oh, desculpa, do Java. Alguém sabe me dizer por que o componente tem que ter um construtor sem argumento? Quem é que pode me lembrar isso? Hã? Pra poder ser criado de uma forma padronizada. Pra poder ser criado de uma forma padronizada. Exato. Quer dizer, é aquele princípio que eu vou distribuir componentes, e quem recebe o componente não precisa conhecer detalhes do componente pra instanciar ele. Então, se o construtor, por exemplo, existe um tamanho como esse, quem recebe o componente teria que saber o que é isso, teria que saber como instanciar o componente pra poder criar isso aqui. Tá certo? Como o cara que cria ali não tem essa informação, não tem esse conhecimento, se eu tiver um construtor com argumentos, eu vou ter problemas, comparando com argumentos, eu vou ter problemas na hora de chamar o método do construtor, porque eu não consigo construir de forma automática. Então, essa é uma das questões que eu quis ressaltar aí. Aí depois eu mostrei a Dependence Inverse Principle, no sentido de que a gente, isso, apesar de não ser obrigatório no padrão de componentes da ASAN, do JavaBeans, é uma das práticas que a gente vai adotar aqui na disciplina, que é a gente trabalhar sempre com interfaces, porque a dependência sempre vai ser da interface e não da implementação. E hoje a gente vai ver algumas coisas interessantes, importantes nesse contexto, de depender da interface e não da implementação. Tá certo? Ou das abstrações, né? Porque a interface é uma abstração. Então a gente viu aqui que eu posso criar uma interface que representa os métodos que eu tenho aqui. Tá certo? E a partir daí, eu fiz um código que a gente pode ver aqui agora que é o que está no 2, né? No interface. Tá. Então agora, o meu componente, ele implementa uma interface aqui, que é o iStatistics. iStatistics. Tá certo? E... A interface iStatistics define quem são os métodos, não é? Quem são os métodos que vão estar disponíveis para acesso externo. Tá certo? Então, eu... Isso não é obrigatório no JavaBins, mas é uma prática boa quando vocês desenvolvem componentes. E aí o código, ele teve que ser adaptado, não sei se vocês lembram, né? Mas o que que eu faço na... Vocês conseguem ver esse tamanho direto ou tamanho pequeno? Dá pra ver? Tá? Então, o código eu tive que adaptar, vocês lembram aqui? Eu declaro a minha variável como sendo iStatistics. Quer dizer, eu declaro a minha variável como sendo iStatistics. Tá certo? E aí eu instancio como iStatistics. Note que aqui eu tive que dizer que eu tenho um vetor de tamanho 3, porque agora, nessa nova versão, eu estabeleci qual é o tamanho, né? Do vetor que eu quero trabalhar, mas no resto o código é igual. Eu não sei se vocês lembram desse código, né? Ele chama o método pra inserir valores, né? Insere três valores, depois ele calcula a soma e a média, né? Se a gente rodar ele aqui, tá certo? Se a gente rodar esse código aqui, vocês vão ver aqui embaixo, né? Os três valores, a soma e a média. Tá certo? Bom. Aí, isso vocês já fizeram na aula passada. Aí vem o passo 3, que é transformar isso num componente. Tá certo? Na verdade, no conceito de Java Beans, o que a gente quer fazer? A gente quer criar isso aqui, a gente quer criar um componente e a gente quer que tenha essa interface iStatistics aqui. Tá certo? Bom. Então, pra poder fazer isso, né? Pra criar o Statistics Component ali, né? a gente no fundo tem que seguir os padrões do Java Beans, os Java Beans. A gente tem que seguir quais são as premissas do Java Beans. E a gente começou a ver um pouco isso na sala, né? Isso aqui eu só tô relembrando que a gente já viu em termos de design, essa aqui é a anotação White Box, onde eu consigo ver a interface, essa é a anotação Black Box, onde eu não vejo nada interno, eu só vejo... aliás, desculpa, não é White Box nem Black Box, desculpa. Aqui é com a interface detalhada e aqui é com a interface só Long Pop, né? Os dois são anotação Black Box porque eu não vejo detalhes internos, né? E aí eu mostrei essa anotação, que é a minha anotação White Box, eu consigo saber que esse componente, ele está sendo implementado pela classe Statistics, está certo? Tá? Então essa é a... No fundo, no fundo, do ponto de vista do Java, a gente tem que saber como em Java Beans alguma coisa vira um componente, né? Aí eu mostrei um pouco qual é a definição da SAM, de componente, e eu comecei a mostrar pra vocês na aula passada que a ideia de componente para a SAM, ela é muito simplória, está certo? No fundo, isso tem vantagens e desvantagens, e a gente vai começar a discutir hoje alguns desses aspectos, certo? Então, um componente, ele segue esses princípios aqui, ó, e a gente vai trabalhar com esses princípios aqui durante a aula. Construtor sem argumento, propriedade, introspecção, customização, persistência e eventos. Então a gente vai olhar, construtor sem argumentos, que é uma coisa que de uma certa maneira eu já falei na aula passada, né? Bom, uma das questões que a gente tem que ver é que em Java, em Java, não é? Os componentes são associados a objetos, tá? a ideia de componente se mistura com a ideia de orientação ao objeto, tá certo? Quer dizer, um componente é implementado por classes, na verdade, não objetos, por classes. Isso não é um consenso, nem todo mundo na comunidade acha que deveria ser dessa maneira, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, você consegue instanciar vários componentes daquela classe. no caso instância vai ser uma instância de componente. Essa noção de instância de componente, alguns autores não concordam com ela, eles acham que o mundo não tem o conceito de instância de componente. Componente é uma coisa só que fica lá operando, tá certo? Então, não é um consenso. Mas, para o Java, a ideia de componente é que você tem um componente que é uma classe e você instancia ele como um objeto. Tá certo? Bom, então, uma das coisas que eu preciso, que é a primeira questão que é obrigatória e que é exigida pela Sampras, é que eu preciso ter um construtor sem argumentos. Então, eu preciso ter um construtor que eu possa construir um objeto e não passe nenhum argumento como parâmetro, certo? Por que que eu preciso disso? Porque eu posso construir automaticamente o componente. Então, aqui já é uma coisa nova que eu não tinha colocado na última vez. Como é que eu vou pegar aquele construtor e eu posso transformar ele num construtor sem argumentos? Tem várias estratégias. Se for obrigatório definir o tamanho do vetor, tá? Eu posso definir um tamanho padrão. Então, aqui, por exemplo, eu estou estabelecendo um tamanho padrão de 50, por exemplo, não sei se vocês estão familiarizados com isso aqui. Todo final está em isso. Você sabe o que é isso aí? Tá? É uma constante. Então, isso aqui é uma constante dizendo que standard size é 50. E aí, o que que eu fiz? Eu construí um construtor eu fiz um construtor sem argumentos, certo? O que que é bis? é quando eu chamo um outro construtor. Eu uso bis, quer dizer, eu mesmo. Só que dessa vez ele está chamando o construtor que tem um parâmetro, né? Que é o tamanho. Então, na verdade, quando você chamar o construtor sem parâmetros, ele chama o construtor com parâmetros usando o tamanho padrão. É basicamente isso. Isso é muito comum a gente fazendo. A gente estabelece valores padrão, você constrói a componente sem dizer o que você quer, ele usa os valores padrões. Certo? É... Uma outra estratégia que se usa muito é que o construtor não faça nada como aquele ali. Só chamou o construtor da superplástica, por exemplo. Ele não faz nada. Mas ele estabelece valores padrão já na definição. Por exemplo, aqui, eu já defini que eu já criei o meu vetor na hora que eu declarei ele. Eu já inicializei essa variável na hora que eu declarei ela. Então, o meu construtor não faz nada. Só chama o da superplástica. Às vezes, nem chama o da superplástica. Ele não faz nada mesmo. Isso também é possível. Lembrando que você tem que ter o seguinte cuidado. Se você não declara nenhum construtor, nenhum, o Java entende que tem um construtor padrão que é sem argumento. Certo? Mas se você tiver pelo menos um construtor, o Java não entende automaticamente que tem um padrão de um construtor sem argumento. E aí você tem que criar ele explicitamente, mesmo que ele não faça nada. Tá? Aqui é um outro exemplo que eu dei na aula passada, né? Onde eu mostro construtores assim que não fazem nada. E até falei que é legal colocar o comentário que você está deixando ele sem nada de propósito que você não ir lá e depois ia apagar. Tá certo? Ou, aqui um outro exemplo de um construtor que tem uma ação padrão. No nosso exemplo, a gente vai passar a adotar o construtor que tem, a gente vai passar a adotar o que a gente tinha feito já na aula passada, que é o vetor dinâmico. Né? Então, a ideia é de que, ao invés de definir o tamanho do vetor, para a gente fazer um construtor sem argumentos, a gente vai usar um construtor, a gente vai usar um vetor dinâmico, que é o vetor dinâmico do Java. Então, na verdade, o código que a gente vai passar a usar, o código que a gente vai passar a usar, vai ser esse aqui, em que eu uso um vetor de crescimento dinâmico do Java, né? E aí eu uso os próprios métodos deles para adicionar valor, aí depois eu tenho coisa para somar, então todo o código está adaptado para esse contexto aí. Tá certo? Bom, conseguiu? Bom, então agora, vocês vão entrar no Moodle, e vão baixar o código que tem para o laboratório dessa aula. Entrem aí no Moodle, aí tem, infelizmente, nenhuma das minhas duas máquinas está conseguindo entrar na rede, então eu vou ficar, eu não vou poder mostrar para vocês na rede como é que é. Não valeu nada. É 31 do 7. É, é 31 do 7. É o laboratório 31 do 7, vocês estão vendo aí? Estão conseguindo baixar? Bom, então vamos começar a explorar o que vocês têm aí. Tá certo? Olha só, se vocês abrirem o modelo, vocês vão ver aqui no Component Diagram. Tá? Vocês vão ver o que a gente quer fazer agora. Tá certo? Então, esse Component Diagram vai mostrar o que a gente vai tentar fazer nesse momento. Tá? então, o Java ele não oferece nativamente ele não oferece nativamente suporte para fazer esse tipo de coisa. Esse Diagrama, não sei o seu saiu bonitinho, no meu saiu todo descortido aqui. Saiu descortido aqui, não sei. É que o meu deve estar com snap to green, não sei, alguma coisa assim ele está meio... É, bom. Mas então... Ô gente, eu acho que eu tenho uma figura mais... Não, não tenho. Eu tenho essa figura em algum lugar, mas eu não sei realmente onde está. Bom, é, não está aqui não. Eu pensei que tivesse aqui, mas não está não. Ah, está aqui. Bom, a figura devia estar assim. Está certo? Bom, na verdade, o que a gente quer fazer? Agora, a gente quer criar um componente cliente, está certo? E o que esse componente cliente faz? Ele é um componente cliente que vai usar a estatística. Está certo? Então, eu vou mostrar o que ele faz primeiro, depois a gente vai estudar o funcionamento dele. Quem sabe me dizer o que são os números de Fibonacci? Quem é que sabe me dizer o que são os números de Fibonacci? Oi? é uma sequência, não é isso? Como é que funciona essa sequência? Tem um algoritmo de soma que dado um certo número da sequência, ele é igual a quê? a soma dos dois anteriores. Então, você começa a sequência com um, um. Não é isso? Aí você soma um com um, vira dois. Aí depois você soma dois com um, vira três. Três com dois, cinco. E assim você vai. Não é isso? Cinco com três, oito. Você vai fazendo a sequência de Fibonacci. bom, eu vou supor que eu quero fazer o seguinte, um de vocês não deve estar rodando, porque vocês vão fazer o exercício agora sobre isso. Eu vou rodar no meu. Tá? Um de vocês não deve estar rodando. Tá? Esse F4 aqui. Ó. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele produziu um pedaço da sequência, os cinco, os cinco primeiros números da sequência de Fibonacci. Aí ele calculou, ele usou o componente estatístico, para calcular o somatório e a média. Tá certo? Então, basicamente, se a gente pensar em termos de componentes, imagina que esse componente ele gera a sequência de Fibonacci. Tá certo? Só que ele quer, ele precisa de um outro componente que, uma vez que ele vai gerando a sequência, faça para ele o somatório, tá certo? E calcule a média. Tudo bem? Bom, então, se ele precisa desse componente, ele vai usar o componente statistics para fazer isso para ele. Então, o componente statistics vai calcular essa média e vai fazer o somatório. Então, no fundo, se ele precisa de um outro componente, ele vai ter uma interface requerida. Ele precisa de alguém que faça esse trabalho para ele, que vai se plugar na interface provida daquele componente ali. Por outro lado, ele também vai ter uma interface provida. Por quê? Porque ele é um componente que vai funcionar assim. Ele gera números da sequência de Fibonacci e a partir dos números da sequência de Fibonacci que ele gerou, ele vai jogando para o componente estatística, tá certo? O componente estatística calcula as coisas e depois ele pede a soma, pede a média e mostra na tela. Então, essa interface aqui é para você poder dar um start nesse componente. Eu vou chegar lá e vou falar, começa. Aí o componente faz tudo, tá certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos ver se eu tenho um detalhamento dessas interfaces aqui. Bom, uma das interfaces que é a interface requerida, eu acho que a gente consegue ver isso aqui, ó. Vamos ver isso no próprio Eclipse, tá certo? Vamos ver essas interfaces aqui no próprio Eclipse. Se vocês abrirem aqui o diagrama de classes, tá certo? Aí vocês vão ver as interfaces que eu estou falando, tá certo? Na verdade, presta atenção, então, o componente cliente estatística, ele requer, ele tem uma interface requerida a estatísticas, tá certo? E ele implementa essa interface que é a estatísticas clientes, que é provida, que é o start, tá certo? todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu essa sequência aí? Não? Hã? Não entendeu? Então, imagina o seguinte, você entendeu como é que funciona esse componente aqui, o estatístico que extrai um componente, você entendeu? Ele gera uma sequência de Fibonacci, aí ele entrega para esse cara os números da sequência de Fibonacci, esse cara vai jogando um vetor, aí ele me dá a soma, aí o componente dá a soma, me dá a média, você concorda comigo que ele é cliente desse cara? Ele precisa de um serviço desse cara aqui, esse cara, ele oferece o serviço dele através da interface i-estatística, tá certo? que é essa interface aqui, olha, então, ele oferece o serviço dele nessa interface, aí o que que eu estou dizendo nesse diagrama? Eu estou dizendo que esse segundo componente, ele requer, ele precisa de um componente que tenha essa interface, então é uma interface requerida, tá certo? Bom, por outro lado, então, isso aqui é interface que ele precisa para ele ou para ele funcionar, ele precisa de alguém para funcionar, bom, por outro lado, esse cara, ele oferece para fora, certo? Ele oferece para fora um serviço, ele oferece alguma coisa, não é isso? Ele vai oferecer algum serviço para alguém, que o serviço é gerar a sequência de Fibonacci e mostrar o resultado, tudo bem? Todo mundo concorda que esse é o serviço que ele vai prover? Bom, então, para gerar esse serviço, como é que ele vai fazer? Tá? Ele tem uma interface, tem que ter uma interface que ele fornece, que é uma segunda interface, que alguém chama ele. Essa segunda interface é uma segunda interface bem simples, ela só tem um método chamado Start. Quando você chama o método Start, o componente vai lá e faz o trabalho dele. Todo mundo entendeu? É bom que vocês querem entender bem isso, porque eu esqueci de falar, mas o principal da aula de hoje vai ser o assunto da prova de vocês, tá certo? Vai ser basicamente assim, são códigos muito simples, mas vocês têm que entender esses conceitos de, ah, conectar a interface, entender... A gente vai ser daqui a duas aulas. Então vocês vão ter uma aula para estudar, até mais uma semana para estudar e na outra semana vai ser a prova. Certo? Ela vai ser no computador usando o Eclipse e nesse estilo que vocês estão fazendo agora. Vai ter uns negócios para você completar e fazer o negócio funcionar. Você não vai ter que escrever o código todo em Java, para você saber que é o Java sim. Vai ter um negócio mais ou menos montado, você vai ter que completar uns pedaços, vai ter que fazer... E vai ter a parte de modelagem também, não é só código. Vai ter coisa de modelagem, vai ter outras coisas, certo? Então, olha só. Bom, todo mundo entendeu esse conceito aqui? Todo mundo entendeu como é que funciona isso? Bom, vamos ver isso no código agora. Então, se vocês abrirem aí o código do componente, é o statistics client, bom, primeiro vamos ver as interfaces, tá certo? uma das interfaces é o statistics client, e a outra é o statistics receptacle. Bom, a interface statistics client, ela é aquela que eu mostrei, é aquela que ele fornece, que você dá o stat e o componente começa a funcionar. Certo? Bom, o problema é o seguinte, não existe em Java, não existe, o conceito de interface requerida. Não tem como você chegar lá e implementar, eu tenho essa, não existe esse conceito, ok? não tem. Como não tem, tem vários padrões que sugerem que você simule uma interface requerida, você vai fazer uma construção que é equivalente a uma interface requerida. Como você simula uma interface requerida? Então, preste atenção porque isso aqui é fundamental. No diagrama é de um jeito, no código é de outro. Então, esse statistics do receptacle é a nossa interface requerida, certo? E statistics do receptacle. Você dá o nome que você quiser, eu costumo colocar um sufixo receptacle, porque isso é inclusive um termo que é usado pelo Corma, por alguns padrões, Corma Component Model, eu vou falar depois. Então, eu pego a interface que eu estou requerendo e coloco o sufixo receptacle para eu entender que aquela é uma interface requerida para uma interface provida a X. uma interface requerida nessa simulação que a gente está fazendo, ela é sempre feita de uma forma muito simples. Ela sempre vai ter um método void connect que recebe como parâmetro alguém que tenha a interface provida que você quer. Certo? Então, você sempre chama o método connect passando como parâmetro alguém que tem a interface que você precisa. E ponto. Certo? entenderam? Como é que é? Bom. Aí, se isso é verdade, vamos ver como é que é feito o componente por dentro. Tá certo? Bom, se ele é um componente seguindo o padrão de Java Beans, ele tem um construtor sem argumentos. Tá certo? O que é o meu construtor sem argumentos faz? Bom, o tamanho da sequência de Fibonacci, então vai ter um tamanho que ele vai gerar. Quantos elementos ele vai gerar na sequência de Fibonacci? Ele vai adotar um tamanho padrão, que é uma constante que está aqui em cima. O tamanho padrão é 5. Quer dizer que ele vai gerar 5 elementos da sequência de Fibonacci. Depois a gente vai fazer um exercício para mudar isso. Mas, por enquanto, a gente vai deixar o tamanho padrão. Tudo bem? Bom. Bom. Aí, eu tenho duas variáveis internas, esta aqui é só para controle interno, que é o primeiro e o segundo elemento da sequência de Fibonacci, no ponto onde eu estou. Então, o primeiro é 1, o segundo é 1. Eu estou no começo da sequência de Fibonacci. Tá certo? Bom. Aqui, é a implementação, ó, uma coisa importante para vocês verem em Java é que ele dá implementos o statistics client component e o statistics receptacle. Essa é a interface provida e essa é a simulação da interface requerida. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom. Aí, agora, o método connect, como é que funciona? Ele recebe, é aquilo que a gente já declarou na interface, só que a gente está implementando agora. Ele recebe alguém que é iStatistics, iStatistics, não é isso? E eles, e aí o que a gente geralmente faz é guardar isso num atributo interno. tá? Então, notem que eu declarei internamente aqui um private com o que eu estou chamando de provider, que é o meu iStatistics, que é o cara que vai me prover esse serviço, né? É o cara que vai prover. Então, quando alguém dá connect, né? Quando eu venho aqui e dá um connect, cadê? O que que eu faço? Eu guardo a referência desse cara. Por que eu guardo a referência? Porque se eu tenho uma interface requerida, significa que eu preciso do serviço de alguém. Quando você dá o connect, você aprende assim, eu estou te conectando com esse cara, eu estou te associando a esse cara. Eu guardo essa referência porque quando eu precisar dele, eu tenho a referência para pedir as coisas para ele. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom, aí aqui são métodos internos do próprio, né? Next é um método que calcula o próximo número da sequência de Fibonacci. Como é que ele calcula o próximo número da sequência de Fibonacci? Ele dá um, tem uma variável return number que guarda o primeiro, o primeiro passa a ser o segundo e o segundo passa a ser a soma dos dois anteriores. E aí eu retorno o número corrente. Então cada vez que eu chamo Next, eu estou pegando o próximo número da sequência de Fibonacci. É basicamente isso. Aí agora vamos ver o método Start. O método Start, o que ele faz? Ele vai de um até o tamanho, certo? Vai pedindo o próximo número da sequência de Fibonacci, mostra na tela e insere no Statistics. Note que aqui eu estou usando o Provider. O Provider é o meu Statistics, é o outro componente, é o componente que eu estou conectado. Então eu guardei a referência, eu guardei essa referência para poder chamar ele toda vez que eu precisar. Então é como se disser, se eu tenho um conector com ele, e toda vez que eu preciso dele, eu chamo ele através desse conector. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Eu só me identifiquei onde você colocou o Connect, é o outro construtor? Hã? O Connect? Onde você chama o Connect? Eu não chamo, porque eu sou um componente. Alguém vai chamar ele. Eu só tenho um método lá. Eu sou um componente, está certo? Então, o componente ele não se conecta ao outro. Ele só tem a interface provida. Alguém externo a esses dois componentes que eu ainda não mostrei, é que vai fazer a conexão entre os dois. Então tem alguém externo que vai instanciar o primeiro, vai instanciar o segundo e vai conectar o primeiro ao segundo. Digo, quem for consumir esse Start? É. A gente vai consumir esse Start para garantir que o Start não seja chamado antes do Connect. Ah, o que que garante que o Start é? Aqui, você tem razão. Uma coisa que eu não fiz, mas deveria ter feito, é testar se há conexão. Certo? Se não houver, eu digo que o método não pode ser executado. Eu deveria ter feito isso aqui, eu não fiz. Você pode acrescentar. Então a forma melhor aqui, seria, o correto aqui, seria fazer assim, O que você está falando. Esse Start não pode chamar o Connect. Eu imaginei que o Connect ele tinha sido chamado no construtor, mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Quer dizer, você até pode fazer isso, mas é incomum. Porque, não necessariamente, na hora que o instante tem um componente, eu já posso ter um outro para conectar. Porque eu posso construir na ordem que eu quiser. Certo? E eu teria outro problema. Eu não conseguiria fazer um construtor sem argumentos. Porque eu precisaria informar o componente que eu estou conectando na hora que eu construo. Aí não consigo fazer o construtor sem argumento. Não é o componente. Hã? Não é a ideia do componente. Não. Não. O padrão é eu ter um método que conecte. Então primeiro eu crio ele, aí depois eu conecto. Aí você diz, e se eu chamar ele sem conectar? Então o método, que é o que eu vou fazer agora, que foi uma boa lembrança, como é teu nome? Felipe, foi uma boa recordação. Porque realmente isso é uma falha aqui do meu implementação. Está errado. O meu método, ele tem que testar se eu tenho a conexão antes de executar. Se eu não tiver, eu jogo uma mensagem dizendo, não consigo, não consigo executar ou gera uma exceção, recept. Está certo? Tá? Então vamos fazer isso agora. O que a gente vai fazer agora? Exatamente isso que você falou aí. Tá? Então a gente vai agora, se vocês quiserem fazer no de vocês também, fiquem à vontade. Tá? Eu testo. If provider diferente de nulo. Certo? se o provider for diferente de nulo, eu faço tudo isso aqui, ó. Tá? Eu faço tudo isso aqui. Se ele não for, aí eu vou ter o else. aí eu vou colocar uma mensagem. necessário... É necessário... Vamos botar aqui. Erro. Falta conexão com componente estatístico, por exemplo. Tá certo? Então, é isso aí. Se ele não tiver o provider, você não faz, você tem que fazer. Mas o componente, ele é sempre independente. Tá certo? Bom, todo mundo tá entendendo? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Bom, então o que ele faz? Ele vai lá, pelo provider, ele vai gerando os números de Fibonacci e vai injetando isso no provider. Certo? Aí quando ele termina de passar todos o que tá no size, ele vai lá e chama o somatório, veja que eu tô usando o provider aqui, e ele chama o ever. Então, se vocês pensarem bem, eu tô fazendo exatamente o que tá desenhado no diagrama. Tá? Cadê? Peraí, tem mais pra cá, né? Eu tô fazendo exatamente o que tá desenhado no diagrama. Quer dizer, alguém chama o start aqui por aqui, né? Aí esse cara começa a executar o método start, tá? E na hora que ele vai ter que calcular as estatísticas, ele chama o provider. O provider é o cara que tá aqui, ó. Ele vai pedir pro cara ficar acumulando os valores, depois calcular a média e assume a média. E aí mostra o resultado. Então você vê que ele usa esse de cá. Que é o provider. E como é que eu sei que é esse cara? Pelo connect. O que significa que alguém que for construir esta composição que a gente chama de composição e quando... Porque isso aqui é só especificação dizendo que esse depende desse. Quando for uma composição eu vou plugar esse cara nesse. Tá? Quando eu fizer essa composição alguém vai ter que instanciar. É isso que vocês vão fazer agora. Então vocês têm um método é... app... app... estatística 0.4. Ele tá sem nada, não é? Tá sem nada? Oi? Não tem nada. Sim ou não? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Exatamente. Então o exercício agora pra vocês... O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um cara que instancia esse cara aqui. Instancia esse cara aqui. Conecta esse com esse. E chama o start. Pra poder rodar na tela o resultado. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Instancia esse componente. Instancia esse componente. Conecta esse com esse. E chama o start pra ele fazer o trabalho dele. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Tá bem? Então podem mandar a bala aí. Oi? Não tem o que? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma possível solução. Não vale copiar o meu, tá? Deixa como vocês fizeram aí. Não vale copiar o meu. Olha só. A maioria de vocês provavelmente não fez exatamente desse jeito. Porque a maioria foi lá direto no componente, declarou a variável como sendo do componente e instanciou. Tá certo? Mas essa não é exatamente a melhor maneira. Na medida que a gente for evoluindo, a gente vai entender porquê. Mas não tem problema se vocês fizeram assim. Vocês não vão perder ponto, não. Podem deixar desse jeito, não é que precisa alterar mais. A questão é, o componente estatístico, eu declarei aqui a interface aqui. Sabe? Como é que você vai pegar o método e a interface, por exemplo, mas ele está com a história de jogar para jogar uma interface só. Oi? Pegar as duas interfaces que estão separadas e colocando uma só pra... A coisa que eu poderia... Por quê? É, é. Como é teu nome? O Alexandre. O Alexandre está perguntando porquê separar as interfaces e não colocar uma interface só. A questão é... A... Toda... Todo... Se eu colocasse tudo numa interface, certo? É... Todo mundo que precisa do componente, que precisa chamar o start, que vai chamar o start, precisa também implementar a requisição do serviço de conectado. Você obriga uma coisa sempre estar associada a outra. Porque a interface obriga a que você implemente tudo. Ah, eu sei. E, geralmente, quem faz a... Vai ter um cliente sem acertar? Ele vai existir um cliente sem acertar? Geralmente, o que acontece é... Vai ter um cara que vai fazer as conexões, que vai montar a composição, certo? E um outro cara que vai solicitar o serviço. Geralmente, é assim que acontece. A gente está fazendo junto porque a gente está aprendendo o processo. Mas, dificilmente, quem chama o serviço é quem monta. Certo? Geralmente, quem monta é um outro cara. Esse outro cara que, às vezes, é até um componente no nível mais alto. A gente vai fazer isso aqui. O componente no nível mais alto vai lá, pega os caras de baixo, monta eles, conecta e bota lá para... Beleza, está a composição feita. E tem um outro cara que consome o serviço. Certo? Então, geralmente, os caras são separados. É por isso que a interface de conexão, ela usualmente, a interface requerida, ela usualmente vem sozinha, separada da outra interface. Certo? Por que o Java complica tanto na hora de usar isso? É aquilo que eu falei para vocês. O Java tem duas questões complicadas em relação ao uso de componentes. A primeira coisa é que o Java não prevê a existência de interface requerida. Como ele não prevê a existência de interface requerida, a gente faz essa simulação meio tosca. Está certo? A segunda problema do Java é que o Java, quando você quer usar múltiplas interfaces, ele tem uma forma meio estranha de fazer isso. Está certo? Porque, na verdade, você está lidando com classes. Depois eu vou mostrar para vocês o com e vocês vão entender como no com, que é um padrão de componentes da Microsoft, isso é mais elegante. Mas no Java isso é meio toscão mesmo. Então, o que que eu fiz? O componente de estatística, eu declarei a interface e eu instancei o componente. Aí você fala, mas André, para que isso? Porque, no fundo, se eu estou declarando aqui estatística, eu poderia declarar aqui estatística. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês o conceito de fábrica. A ideia de fábrica é que eu mando fabricar o componente sem saber quem é a implementação dele. Eu não sei quem é a implementação, eu só sei quem é a interface. Então, eu tenho lá uma fábrica que às vezes os componentes estão até num repositório de componentes, num banco de componentes. Está certo? E até eu uso algum tipo de identificação para pedir para a fábrica. Faça tal componente. Aí a fábrica vai lá e faz o componente para mim. E me entrega o quê? Só a interface. Sempre só a interface. Então, o conceito de fábrica faz com que eu deva, e é importante, eu exercite a disciplina de só usar desse lado a interface. Sempre me referenciar a interface. Está certo? Bom, está todo mundo entendendo isso? Eu estou indo devagar. Para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas para algumas... Aí depois, se você for na linha seguinte, você não vê que eu estou instanciando o client. Está vendo o segundo componente aqui? Eu estou instanciando o client aqui, nessa linha. Eu estou instanciando o client. Só que ele tem duas interfaces, concorda? Ele tem uma interface provida e ele tem uma interface requerida. Não é? Então, eu vou escolher uma das duas para receber ele. Tá? Eu escolhi a interface provida. Não faz, na verdade. Uma das interfaces, eu vou receber ele a partir de uma das interfaces. Certo? Bom. Aí, eu vou ter que fazer uma coisa que é meio tosca. É tosco mesmo. Mas é porque o Java realmente não tem uma forma de gerenciar múltiplas interfaces de forma elegante ou decente. Não tem. É infeliz isso, mas é verdade. Então, a gente vai ter que fazer essa simulação. depois a gente vai aprender formas mais elegantes que outras linguagens ou outros padrões provêm. Mas enquanto não tem, no Java vai ser assim. O componente cliente, eu vou forçar ele, e isso se chama cast em Java, a me retomar a interface, a outra interface. Então, isso eu faço com o cast. Eu estou vendo esse componente sobre uma outra interface. E aí, eu resolvi colocar isso em uma outra variável. Para falar, você imagina que essa variável está vendo a interface receptáculo. E essa variável de cima, então a variável de baixo está vendo a interface receptáculo. Essa segunda está vendo a interface receptáculo e essa de cima está vendo a interface provida. Tudo bem? Todo mundo tem entendido isso aí? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o receptáculo, vou dar connect ao outro componente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou conectando um componente no outro componente. Estou conectando os dois componentes. Fiz uma conexão. Certo? E aí, na hora que eu der o start, eles vão funcionar em conjunto. Eu vou dar o start no primeiro componente. Tudo bem? Tudo certo? Bom, agora vocês vão me provar que vocês entenderam. Precisa atenção. A gente vai alterar essa composição, vai fazer uma coisa mais sofisticada. Está certo? Bom, vocês lembram quando eu falei sobre coesão, acoplamento, sobre princípios para você construir um componente. Não é isso? Bom, essa construção, esse segundo componente que eu construí, ele tem um problema. Vocês podem me dizer mais ou menos um problema que não está muito legal nele? o cliente. O cliente. O que que não está legal nele? Você pode ter um cliente inteiro para o serviço. não é isso mesmo. Quando você tirar o conecte, o que vai ter esse problema do serviço? Não. Essa história de precisar do conecte, isso sempre vai acontecer. Porque se o componente tem uma interface referida, eu preciso conectar isso. Você não poderia passar para o construtor? Não. Pelo seguinte, se eu passar para o construtor, eu não vou ter construtor sem argumentos. Aí eu não consigo seguir o princípio de que eu construo o componente de forma independente. faz um builder para passar a interface? Não entendi. Como é que eu vou fazer? Oi? Não, o padrão de builder eu conheço, mas eu não entendi o que que ele entra aqui. Tá, é a mesma coisa que eu tenho uma interface que eu tenho aqui que eu chamo o conecte. Eu vou ter um método que eu vou passar a interface, é isso? É. Então vai dar um resultado que vai ser o mesmo. Só que você pode entrar num pattern, usar um pattern para alguma coisa que você queira fazer. No final das contas, você vai você vai precisar chamar esse componente. Mas o que que está de ruim nesse componente? O que que está ruim? O que que está falho? Se vocês fossem definir o componente que a gente faz, o que que ele faz? Defina o componente cliente. e definam o que que ele faz. Acorda, gente. Faz parte de Fibonacci. Hã? Ele gera os números de Fibonacci. É só isso que ele faz? Hã? E mostra os resultados da média na tela. Então esse componente não faz só uma coisa, concorda? Ele é um componente que faz um salamingue. Ele gera os números de Fibonacci, ele conecta com o componente, gera a estatística e mostra os resultados da média. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que isso está um pouco mistureba? O componente está fazendo muitas coisas e isso não é bom na especificação de componente. O componente deve fazer uma coisa. Então eu quero agora fazer um componente que gera os números de Fibonacci. Eu quero fazer um componente, eu já tenho um, que gera estatísticas, está certo? E eu quero fazer um componente cliente. Tudo bem? Está bom assim? Todo mundo está entendendo o que eu quero fazer? E a gente vai brincar de arquiteturas agora. Certo? A gente vai brincar de arquiteturas de componente. Tudo bem? Então a arquitetura de componente que a gente vai fazer agora é a seguinte, como é que vocês acham que faz sentido fazer isso? Como vocês refaliam essa arquitetura agora? Como é que eu remodelaria esses componentes agora? Vamos brincar aqui de modelagem. Vocês não precisam necessariamente acompanhar a modelagem aí, só se vocês fizerem, tá? Porque eu não quero deixar o processo mais lento por isso. Depois vocês vão fazer o código. mas eu vou montar um S05 aqui, ó. Um S05 que eu vou chamar de como é que a gente chama esse S05? Subdivision. Então eu vou subdividir o componente em componentes menores. Aí aqui dentro eu vou criar está rodando esse cara aqui? Tá. Então aqui dentro eu vou criar um papiros. componentes subdivided. aí aqui eu vou pedir class diagram e component diagram. E os OML primitive types. Certo? Bom. Então, vamos lá. tem um jeito de tirar o snap to grid, mas eu não lembro como é que é. Então eu vou deixar para o snap to grid aqui agora. É uma coisa por aqui, assim. Oi? Você vem para new, aí você dá order. Tá. É, tem um jeito aqui de tirar o snap to grid. Mas eu não lembro bem como é que é. Eu acho que tem que clicar aqui da properties, alguma coisa assim. Em algum lugar você tira o snap to grid, mas eu não lembro onde é que é. Para ele não ficar com esse negócio do snap to grid. Aqui? Ah, aqui. Papiros, diagram. Ah, ok. Eu tirei o snap to grid. Tá certo? Porque não me interessa. E o grid também. Eu vou deixar assim. Tá? Bom. Então vamos lá. Vamos retomar um componente que a gente já tem. A gente já tem o statistics. Não é isso? A gente pode, inclusive, pegar aqui no V03 no V03. Opa. A gente pode pegar nesse modelo aqui. Aqui tem o statistics component. Tá certo? E tem a interface. Tá? Então eu vou pegar esses caras aqui. eu vou pegar esse cara e vou pegar esse cara. Né? Vou copiar e vou colar aqui. bom. Eu não sei se ele copiou, na verdade. Tá? Às vezes ele copia o... Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar a interface. Copiar a interface. E colar a interface aqui. Vamos ver se vem. Não. Deixa eu ver se... Eu vou pedir pra mostrar o... o modelo. Pra ver se no modelo tem... deixa eu ver se ele trouxe as classes pra cá. Deixa eu ver se ele trouxe as classes pra cá. Eu acho que esse aqui não tem as classes. É. Ele não tá trazendo, não. Antes ele funcionava isso. Agora ele não tá... Bom, vamos lá. Vamos lá. É, tem coisa que não tá... Bom, tá? Não tá funcionando. Eu vou... Eu vou... Eu vou criar do zero. Vamos lá. Vamos criar a classe de novo aqui. A interface de novo. Nessa interface eu vou chamar de statistics iStatistics. Tá? Esse aqui é o componente de estatística, né? Então, essa interface ela tem os operadores. Insert value. Bom, eu não vou entrar nos detalhes dos operadores agora pra não perder muito tempo, tá, gente? Mas a gente tem some... E a gente tem average. Certo? Ok. Então, a gente tem essa interface statistics, tá certo? E a gente tem uma classe... A gente tem uma classe que é o statistics component... Ah, não. Desculpa, gente. Esse aqui é o component diagram. Vamos ver se isso aqui vai... Pera aí. Deixa eu tirar o snap to grid. Tirar o grid. Deixa eu ver se eu consigo copiar já que eu tava copiando pro cara errado. Deixa eu ver se ele vem. Fazer o quê? Usar o... O diagrama? Não. Vocês vão usar pra o... Bom, eu consegui. Ele não tava colando... Porque eu tava colando no de componente e não no de classe. Tá? Agora eu vou aqui pra o... Eu vou... Eu vou pro filters aqui. Show hide compartments. Eu vou tirar esse compartimento que não me interessa. E vou pedir pra ele mostrar... As operações. Certo? E eu vou colocar aqui na cor... Branca. Pronto. Então aqui eu tenho a interface. Eu consegui trazer a interface. Eu tava com problema de trazer a interface porque eu tava copiando pro diagrama errado. Aí agora... Eu vou trazer o componente statistics. Então esse componente statistics... Não é? Ele implementa a interface iStatistics. Tá certo? Então ele tem uma realização, né? Dessa interface aqui de cima. Tá certo? Bom. E aí se eu quiser... Eu também posso formatar ele... Pra mostrar a propriedade. Ok. O que eu quero fazer agora... É o seguinte. Eu quero imaginar que tem um componente que só gera números de Fibonacci. Certo? Como é que vocês acham que seria a interface desse componente que só gera números de Fibonacci? Então vamos chamar aqui... Eu vou criar uma interface aqui... Eu vou criar uma interface aqui... E essa interface... Eu vou chamar de iGenerator. Porque esse cara... Porque esse cara... Ele gera números de Fibonacci. Tá certo? Como vocês acham que seria essa interface? Que operações ela teria? Próximo número. Next. Hã? Próximo número. Próximo número. Faz sentido. Ele vai gerar o próximo número, né? O next. Ok. Então... Eu teria uma operação aqui... E essa operação... A gente vai chamar de next. Certo? E essa operação vai gerar o próximo número. Tudo bem? Bom... O que que essa operação retorna? Ela tem parâmetro? Ela retorna alguma coisa? Vai retornar um inteiro. Que é o valor do próximo número. Ela recebe algum parâmetro? Algum argumento? Não. Então... Aqui embaixo eu vou dizer que tem um parâmetro. Certo? Esse parâmetro... A gente pode chamar de return se quiser. Tá? Ele é um parâmetro de retorno. Tá? Ele é do tipo... Aqui você vai definir o valor... O tipo aqui? Aí você vai pegar o primitive type... E vai dizer que ele é integer. Tá? Então o next vai retornar um inteiro. Tudo bem. O que mais? Uma propriedade para saber... Quantos números já foram gerados? Você poderia... É... O que você está falando... Porque... Na versão anterior... Eu tinha um tamanho. Não é isso? E esse tamanho... Ele fazia ele gerar automaticamente aquilo ali... E ir cuspindo aquilo ali. Tá certo? Nesse caso, não. Se eu dou um next... É como se eu estivesse pedindo para ele. Não é isso? Tá. Então vamos lá. Mas vamos por esse caminho aqui... Em que eu estou pedindo para ele. Então se eu estou pedindo para ele... Não vamos nos preocupar com propriedade ainda. Mas o que eu poderia ter mais? Eu poderia ter algum método que receta ele para o começo? Sim. Porque às vezes eu quero recetar e quero começar de novo. Não é isso? Não. Recetar não seria criar uma nova instância? Pode ser criar uma nova instância. Eu posso não recetar e sempre que eu quiser um novo... Mas se eu tiver do ponto de vista de componente... Fica estranho criar uma nova instância, né? Porque é como se fosse aquele componente estar ali conectado. Então eu poderia ter um método que receta esse estado inicial. Como seria esse método? Hã? Reset. A gente geralmente usa o método first. Ou start. Não, o start seria confundido com aquele outro start. Não faz sentido. Geralmente o first utiliza para ir para o primeiro da lista. É, que é o primeiro. É verdade? É o primeiro. É isso mesmo. Então assim, mas para ir para o primeiro já retorna o primeiro. É. Só no ver. É, ele vai e retorna o primeiro. Está certo. É isso mesmo. É porque eu estou seguindo um pattern que é o pattern de interação. Você geralmente dá o first para ir para o primeiro. E aí depois você vai dando o next para ir para o próximo. Está certo? Está certo. Então vamos criar uma operação aqui first. Mas eu não vou criar... Deixa eu ver se eu crio o first. Não, eu não vou criar o first porque o algoritmo vai ficar o mesmo. Se eu criar o first eu vou ter que mexer no algoritmo. Vamos deixar só o método next. Então essa é uma interface. Tudo bem? A gente vai ter o... O Fibonacci Component. Ele implementa o Generator. Tudo bem? Então eu vou chamar essa classe aqui de Fibonacci Component. Então o Fibonacci Component. Ele implementa... Essa interface aqui. Ok? Vocês entenderam? Bom. Então eu vou mostrar aqui agora no diagrama de componentes o que a gente vai fazer. A gente tem um componente... A gente tem um componente... A gente tem um componente... Eu vou chamar de Statistics Component. E esse componente... Ele tem uma interface provida, não é isso? Que é o iStatistics. Então eu consigo... Pegar no diagrama o ML... Deixa eu mostrar a visualização do ML aqui. Ó... Eu abri aqui o ML, tá certo? E vou puxar a interface A Statistics pra cá. Tá certo? Então a interface A Statistics... Esse cara... Ele realiza... Aliás... Esse cara... Esse cara... Pera aí... É um Component Realization. Eu posso fazer ligado numa porta também. É melhor ligar numa porta. Vamos fazer com porta? É porque no Black Box isso é opcional. Tá? Você não necessariamente define porta no Black Box. Mas vamos fazer uma porta que é melhor. É... Vamos fazer por porta que é melhor. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou tirar isso aqui do diagrama. Vamos fazer por porta. Então eu vou colocar uma porta aqui. Tá? Aí essa porta... Essa porta... Essa porta... Eu vou dizer que ela é do tipo... Então o tipo dessa porta aqui... Vai ser da classe... Vai ser da classe... Estatistics. Ok? Aí sendo da classe Estatistics... Se vocês se lembram... A gente consegue chegar aqui e fazer... Manage Interfaces... Aí a gente vai pedir... Pra ele... Pegar o iStatistics... Né? E ele vai... O iStatistics vai ser... É... Provida. Ele já tá aqui. Né? Esse iStatistics... É uma interface provida. Aí ele vai dar... Display Selected Interface. Então aparece aqui... A interface... A Estatistics do componente. Tá vendo? Tá? Se vocês quiserem... Vocês podem pedir... Pra não mostrar o nome da porta. Pra não atrapalhar. Tá? Então pra não mostrar o nome da porta... Vocês... Arrastam o nome da porta assim... E pedem... Pra deletar do diagrama. Aí ele não mostra o nome da porta... Não atrapalha. E aí agora eu vou botar o iStatistics aqui. Agora vamos pegar o outro componente... Cadê a lista de presentes? Passa aqui pra frente. Agora eu vou pegar o outro componente... E eu vou chamar de Fibonacci Component. Tá? E o Fibonacci Component... Também vai ter uma porta... A gente vai dizer que a gente tem uma... A gente tem uma... A gente tem uma porta aqui... A gente vai dizer que essa porta... É do tipo... A classe que implementa ele... Então a classe que implementa ele é... Fibonacci... Ah, eu não coloquei ainda a classe que implementa ele... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, é o Fibonacci... Aqui, aqui na verdade... É, aqui... Pera aí... Eu vou colocar... Não como Fibonacci Component... Desculpa... Eu vou botar só Fibonacci... Que é a classe que implementa o Fibonacci... E no componente... No componente eu vou chamar de Fibonacci Component... Aqui... Né... E aí eu vou dizer que a porta... É do tipo da classe Fibonacci... Que é a classe que implementa ele... Então eu vou chegar aqui e vou dizer que ela é do tipo Fibonacci... Certo? Aí ele sendo do tipo Fibonacci... Eu venho aqui para Manage Interfaces... E vou dizer que ela... Tem uma interface provida... Que é o... I-Generator... Tá vendo? Que ela tem uma interface provida... I-Generator... E eu vou mandar ele mostrar essa interface... I-Generator... Então aqui agora eu tenho... Um componente que tem interface I-Generator... Eu vou apagar do diagrama... O nome da porta... Para não poluir... E aí eu tenho os dois componentes... Tá certo? Bom... Então... Eu tenho duas interfaces... Uma que ele gera o número de Fibonacci... E a outra que ele gera... Que ele recebe dados de... De números e gera uma estatística... A minha pergunta... O que é que eu faço agora... Para poder ligar tudo isso... E fazer aquela aplicação que eu tinha... Já que eu... Especializei os componentes... Um terceiro componente usando dois... Vocês acham que faz sentido? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Não... Tá... Mas o cliente quem é? Porque os dois são interfaces providas... Não dá para ligar um no outro... Oi... Os dois são interface providas... Não dá nem para ligar um no outro... Teria que ter um terceiro componente que recebesse as duas. Teria que ter um terceiro componente. Vamos supor, esse terceiro componente não vai dar tempo de eu desenhar porque a gente vai sair para o intervalo. Mas como é que é esse terceiro componente? Duas portas que são interface requerida para essas duas. É isso? É isso? Então essa é uma possibilidade. Está certo? Vamos dar uma pausa agora para o intervalo?